Coração por que choras Coração por que sofres O mundo na vida tem fim Esquece Toda infelicidade Te consola com a sorte Que este mundo é de tristezas Surpresas e saudades Te consola com a sorte Que este mundo é de tristezas Surpresas e saudades Não te deixes dominar Pelo coração Num mundo de fantasia Tudo é ilusão Esquecendo o que passou Tens alívio em tua dor E o Zé Pomba consola com o outro amor Hoje Quero saber Coração por que choras Coração por que sofres O mundo na vida tem fim Esquece Toda infelicidade Toda infelicidade Coração por que sofres Coração por que sofres Tudo na vida tem fim Tudo na vida tem fim Esquece Toda infelicidade Te consola com a sorte Te consola com a sorte Que este mundo é de tristezas Que este mundo é de tristezas